Música Olá, tudo bem? Como estão vocês? Hoje nós vamos falar da origem desse personagem da DC Comics O Homem Elástico Elástico Ralph Diblin nasceu na cidadezinha de Waimori, Nebraska E ainda jovem, ao passear por um barco de diversões Ficou intrigado com os contorcionistas conhecidos como Homens Elásticos da Índia Muito curioso, resolveu investigar E descobriu que muitos dos contorcionistas gostavam particularmente de um refrigerante chamado Jingle Ralph insolou e destilou o principal ingrediente da bebida O suco de uma pequena fruta tropical muito rara encontrada somente no Lucatán, México, chamada Jingle Bebendo este extrato de Jingle, Diblin ganhou a habilidade de esticar qualquer parte de seu corpo Após desenvolver um uniforme que acompanhasse todas as distensões e contrações de seus músculos Ralph se mudou para Central City Onde passou a combater o crime frequentemente ao lado de Flash, Barry Allen, de quem se tornou o grande amigo Diblin fez fortuna com shows e aparições na TV, depois de se casar com sua idade Um caso de amor à primeira vista O Homens Elásticos mudou o mundo, como até se juntar à antiga Liga da Justiça Quando os heróis da Terra expulsaram as forças invasoras da Aliança E Márcio El Lord lhe fez um convite para integrar a Liga Europa O herói pontamente aceitou permanecendo na equipe Como membro ativo durante praticamente toda a sua duração Atualmente, além de membro reserva da Liga da Justiça O Homens Elásticos está trabalhando com Márcio El Lord na equipe de ex-justiceiro Tendo ao seu lado companheiros dos tempos da Liga da Justiça Internacional O Homens Elásticos pode esticar qualquer parte de seu corpo Até incríveis comprimentos É muito bom no combate corpo a corpo sem utilizar seus poderes E é brilhante quando faz o uso deles em combate Porém, deve beber o extrato de jingle regularmente para manter seus poderes Ele também fez uma participação na série The Flash Bom, se gostou do resumo da origem desse super-herói Se inscreva e deixe o seu like